Faz com o homem, faz com o homem Faz coisa, velho Faz tudo, tudo, tudo Bota o óculos, flutu Bota o óculos, flutu Só que o corçal do tempo, considerada de calma Faz coisa, velho Naturalmente Máscara, demônio, não é respeito a minha Eu vou falar, não sei o que o nome não Essa é a na favela, essa é bem suave Tem a peita, a vontade e muita vibração Porque o grave tá batendo A rapê tá balançando O couro tá comendo E o pão tá quebrando Para o chão, para o chão Para o chão, para o chão Para o chão, para o chão E o que o que é o chão Para o chão, para o chão Para o chão, para o chão Para o chão Para o chão, para o chão Mas ela demora, mas respeita a mina Eu vou falar a você de um nome não É senha na favela, é sempre suave Tem rabeta, a vontade e muita vibração Porque o Dami tá batendo A rabeta balançada O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai deixar o pé, vai deixar o pé 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 Eu gosto desse negócio, velho Eu gosto desse negócio, velho Não tinha nade de salaram, mas deu certo Do nada, mano